Goiânia tem cerca de mil imóveis abandonados ou em ruínas. São prédios que foram fechados, os donos morreram e os herdeiros não tomaram conta, ou então começaram as construções e a pessoa não parou. O certo é que esses imóveis vêm trazendo uma tremenda dor de cabeça para o poder público e principalmente para os vizinhos. Eu vou trazer agora para você na tela do balanço. Esse imóvel abandonado na região da Avenida Bernardo Saião, em Goiânia, mais parece um cenário de filme de terror. Na esquina da Rua 3, com a Rua 27, fica o prédio onde já funcionou um bar, que foi fechado desde que o proprietário morreu. Há muitos anos, deve ter mais de 20 anos, já que o Vilmar morreu. Hoje não tem ninguém da família para cuidar disso aí? Ao lado do antigo bar, as ruínas de uma casa também preocupam os vizinhos. Algumas paredes caíram. O fogo, provavelmente provocado por usuários de drogas, danificou o madeiramento e o telhado da casa. As roupas espalhadas por todos os cantos indicam que, apesar de estarem ruínas, o local serve como abrigo para moradores de rua e viciados em drogas. Móveis velhos são usados como proteção para quem vive aqui. Faz tanto tempo que esse local está abandonado que até uma árvore cresceu sobre as paredes. O local é perigoso e assusta os vizinhos. Aí é droga, é bebida, essas coisas. Não deixe da gente ficar receiosa, né? Porque aqui só mora eu e minha filha. Então, se quiser uma pessoa subir no muro, não tem cerca elétrica, a pessoa sobe e pula para cá, para o meu lado, né? Isso aqui é um perigo para você? É. Como é que é passar a noite aqui? A noite é um perigo. É igual achou aquele morto aqui, né? Mataram ele aqui também no pé dessa água. Ah, teve assassinato aqui? Teve. O diretor de fiscalização da Secretaria de Planejamento de Goiânia afirma que a Prefeitura tem conhecimento do problema e já fez de tudo para localizar o proprietário ou herdeiros. Mas até agora, isso não foi possível. De imóveis mais antigos, como é a situação desse daqui, o cadastro imobiliário está desatualizado. Às vezes, não consta nem o CPF. Então, a gente não consegue fazer uma busca mais ampliada. Então, o proprietário, ele sendo desconhecido, apesar de estar registrado no cadastro imobiliário, a notificação dela é feita pelo diário oficial. Nesse caso aqui, já foi feito esse trabalho? Sim, já foi feito esse trabalho. E agora nós estamos iniciando o procedimento de demolição. E esse não é um caso isolado. Desde 2012, em toda a capital, quase mil imóveis vêm sendo monitorados pelos fiscais do município. Os maiores problemas estão no centro de Goiânia e bairros próximos, como Marista, Vila Nova e Campinas. Como a maioria é de construção antiga, em muitos casos, os muros foram utilizados como paredes, o que dificulta ainda mais as demolições. Fazendo divisa com o lote vizinho, muitas vezes o muro, a parede da edificação é o próprio muro da divisa. Então, a demolição se torna um pouco mais complexa, porque pode afetar o imóvel vizinho. Explica nesse caso o que é esse exemplo aqui. Esse imóvel, ele foi parcialmente demolido, não foi por nós ainda, mas a gente percebe que tem uma rachadura no muro do vizinho. E que a divisa, o barracão que está abandonado, ele está na divisa com o lote ao lado. E a demolição, ela pode implicar em abalar a estrutura do muro vizinho. No residencial Santa Fé, região oeste de Goiânia, essa construção inacabada também vem preocupando os vizinhos. Neila mora ao lado. A dona de casa nos mostra que a construção virou abrigo para marginais, usuários de drogas e até jovens e adultos que frequentam o local e passam para a residência dela. Eles sobem aqui na laje dessa construção para soltar raias. Aqui eles conseguem ter o acesso para pular para o meu telhado. Como é muito baixinho, a cerca está desligada, que eles conseguiram quebrar da laje, eles conseguem subir para o meu telhado e aí eles quebram o meu telhado soltando raias. E você já teve, inclusive, que fazer manutenção no telhado? Tive, tive que procurar alguém porque na época da chuva o meu forro teve problema e eu não sabia que o telhado estava quebrado. A pessoa foi arrumar e falou que o seu telhado está quebrado. Pisaram aqui e quebraram. Então eles sobem aqui na laje e daqui que eles passam para lá? Eles sobem na laje, da laje e eles passam para lá para o meu telhado. A sua cerca elétrica também já foi? Já foi, até desliguei e já foi. Quebraram a parte da frente, está toda quebrada e aqui no fundo eu tive que desligar. E Anne conta que a última vez que a dona da casa esteve no bairro foi em 2019. O medo toma conta dos moradores da Rua da Fartura. Aqui vem muito menino, vem bandido, né? Para falar outros aspectos. Eles escondem, aí quando vê o homem passando eles, como é que se diz, tentam roubar algumas coisas e é muito difícil, é muito complicado. E tem muito tempo que está abandonado, né? Tem, desde 2011, que esse trem aqui está abandonado porque em 2016 eu tive um menino já, ó, dos anos que essa mulher falou que ia fazer essa casa aqui e nunca fez. O marido dela começou a construir e depois foi e abandonou. A casa começou a ser construída em 2011, mas logo a obra foi abandonada. E hoje virou aqui esconderijo para criminosos e também usuários de drogas. Aqui do lado de fora, a situação só não está pior porque os vizinhos decidiram roçar, jogar inclusive veneno para matar o matagal. Mas em época de chuva, segundo os vizinhos, isso aqui fica tomado pelo mato e também pelos insetos. Aqui a gente já percebe, né, que tijolos foram quebrados e quando a gente olha por aqui, olha aqui, ó, sinais de fios, né, que foram aqui descascados. Aqui do lado de fora também, vidros, garrafas, entulho também aqui de fora a fora, o que a gente vê aqui nessa casa que está abandonada desde 2011. Mas é entrando aqui na casa abandonada que a gente percebe os problemas e perigos também. Aqui como não tem janela, né, qualquer pessoa pode entrar aqui e também aqui do lado, onde estava sendo construída a garagem, olha aqui, ó, a gente vê sinais aqui realmente de muitos problemas. E além disso, o perigo, já que os tijolos estão se soltando, como a gente pode ver aqui, e aqui dentro muito lixo, né, sinal de que pessoas estão frequentando o local. A gente vê ali, o Ney vai mostrar pra gente, inclusive os vizinhos tiveram que colocar fogo em um colchão que ficava aqui e que era utilizado por pessoas que consumiam drogas e também vinham pra cá para praticar sexo. Então fica nessas condições aqui. Agora, uma outra preocupação de quem mora aqui perto é isso aqui, ó, a laje. Isso porque muitas crianças e também adultos sobem nessa laje para brincar e também para soltar pipa. E a gente pode perceber que a laje, ela está aqui, ó, se curvando, está inclinando. Aqui isso pode virar um perigo para as pessoas que frequentam esse local. Neyla nos leva até a casa dela para mostrar como a construção inacabada está trazendo problemas. Como a casa fica bem aqui do lado, né, quem mora aqui, no caso, a Neyla, ela sofre. Ali, ó, apesar da Neyla já ter feito uma limpeza, ali dá pra gente perceber, né, o mofo que tem ali próximo, né, ao lado aqui da casa abandonada. Aqui na parede também, Ney, olha aqui, ó, isso aqui é sinal de infiltração aqui na casa abandonada do lado que acaba atingindo a casa da Neyla. E olha aqui, a gente está num período de seca, né, Neyla? De seca, não chove, já tem bastante tempo. Na época da chuva fica pior. Aqui é porque eu já consegui limpar. Na época da chuva fica tudo preto, inclusive lá na cozinha. Na parte de cima a parede fica completamente preta. Na época da chuva é terrível. E tem um outro detalhe, né, aqui do lado de dentro a gente percebe o que a Neyla estava falando lá fora sobre o pessoal que entra, né, sobe na laje para soltar pipa. Aqui, ó, o marido da Neyla teve que construir, colocar vidros, concertina e até essa calha. Isso porque eles estavam passando aqui? É, para soltar raia. A gente ficou com medo deles conseguirem pular, né, e ele colocou esses vidros aí para impedir. Mas mesmo assim eles tentam passar? Mesmo assim eles tentam passar e na parte de cima eles ainda passam para o meu telhado. Então lá da laje da casa abandonada dá para subir aqui na sua casa? Sim, dá para subir aqui. Então isso aqui foi uma forma de tentar intimidar o pessoal? Foi, tentar intimidar para eles não conseguirem pular para cá. Eles conseguem subir no telhado, agora pular eles não conseguem por causa que forem impedidos por conta do vidro. Então ou a estrutura da casa, o pessoal que solta pipa, ou criminosos, você está sendo prejudicada de várias formas? Várias formas. Eu me sinto insegura de várias formas. Diante de tantos imóveis abandonados em Goiânia, a prefeitura retomou as demolições que tinham sido paralisadas por causa da pandemia. Mas isso só pode ser feito depois que os proprietários são identificados e notificados. Em torno de 40% dos proprietários notificados fazem a limpeza, constroem cercas e até fazem a demolição por conta própria, assim que recebem a notificação dos fiscais. A gente notifica para a pessoa pelo menos dar a manutenção no imóvel, posteriormente ela decide se vai continuar com esse imóvel ou não, mas pelo menos as condições de higiene, a gente orienta o proprietário para que ele faça esse processo de monitoramento, higiene e manter a obra, a edificação, uma condição salúbre que não venha a prejudicar os vizinhos. E quando não localiza o proprietário, qual é o caminho de vocês? Não localizando o proprietário, a gente usa dos meios legais que é a notificação por edital. A gente notifica pelo publicado no diário oficial, dando prazo de 30 dias para ele se manifestar. Ele não se manifestando, a gente inicia o processo de demolição. A maioria das denúncias que recebemos são pelo canal 156, esse ano foram 42 denúncias, sendo que 37 foram por esse canal. As outras são por outros órgãos fiscalizadores, como defesa civil, secretaria de zoonoses. Enquanto os proprietários não tomam providências, quem mora perto desses imóveis inacabados ou em ruínas, sofre com o medo e o perigo. Esse campo é todo escuro, aí de noite aqui pode passar. Tem várias mulheres que chegam depois das nove, depois das dez, minha mãe mesmo chega depois das nove horas às vezes, porque ela trabalha lá no setor fama. A noite é mais grave, por causa dos malas, né? Usuário de droga, serve de esconderijo, né? Vai que eles assaltam, fazem alguma coisa na rua e vêm se esconder aqui. Eu fico pensando, ao invés de poder público, tanto o governo municipal, estadual ou federal, ao invés de construir esses condomínios longe demais, longe de escola, sem água tratada, sem rede elétrica, sem infraestrutura nenhuma, se começasse, né, Gisele, a pessoa chega num local como esse, tem dois lotes, faz um mini predinho ali, para abrigar 10, 20 famílias. Aí do outro bairro, faz um no Jardim América, no setor Novo Horizonte, Vila Nova, Novo Mundo, vai espalhando, ou seja, fazendo pequenos prédiozinhos, porque já tem escola, já tem energia, já tem rede de água, já tem toda a infraestrutura, ao invés de construir esses condomínios longe demais, onde nem todos os moradores se adaptam, não tem infraestrutura nenhuma, não tem asfalto, não tem nada, ou seja, talvez pudesse aproveitar e criar mecanismos para utilizar em locais como esse aí que nós mostramos. Para denúncias, né, sobre imóveis abandonados, aqui em Goiânia, você pode ligar no telefone 156, que é o canal da Prefeitura, ou então ir lá no aplicativo Prefeitura 24 horas, ou seja, seja para usuário de drogas, morador de rua, infelizmente, muitas famílias sofrem com esse tipo de imóvel abandonado ao lado de casa. Tem um imóvel abandonado aí ao lado da sua casa também? Manda para a gente, 982 22 0016, manda para a gente aqui na Record TV Goiás. E aí